Na terra em que eu tive que fazer vários cursos, eu fazia o seguinte, eu participava de todos os partidos políticos, os de esquerda. Oportunismo não, eu não queria ser chefe de nada. Eu queria possibilitar uma anarquia interna em qualquer partido. É claro que havia um filósofo favorável a isso na época. Um filósofo que dizia que o marxismo era a filosofia inultrapassada da nossa época, mas aí, veja bem, já esse filósofo não era marxista. Ele introduzia no marxismo, ele queria introduzir no marxismo, uma espécie de anarquia interna. E a grande marxista que ele adotava como imagem revolucionária era a Rosa Luxemburgo e essas coisas. Foi morta pelos nazistas e tal. Esse filósofo que propunha essas ideias, eu comprava livros dele, principalmente livros políticos, a questão judaica, etc. A Tortura é um grande livro. Eu comprava e distribuía para os amigos, colegas, etc. Era uma forma de participar, atingir lá dentro das pessoas. Como é que você pode, uma França, na época, torturar argelinhos? Então, o livro, a tortura, vocês já sabem do que eu estou falando, o filósofo que eu estou falando. Jean-Paul Sartre. O livro sobre a tortura. A tortura, o diretor de um jornal na Argélia, foi muito torturado, está em um livro sobre isso, e o Sartre elabora um grande prefácio. Bom, eu comprava o livro e distribuía. Fui acusado de estudante profissional, financiado pela China, porque eu conseguia fazer isso. Eu falei, bom, o chinês da minha vida é um cara que nunca participou da minha educação, que nunca participou do meu sustento, mas que, de repente, achou que podia. Porque é o meu pai, um chinês, ele tem o olho bem puxadinho. É uma pessoa fabulosa, linda, pessoa, etc. Cadê o endereço? Cadê o endereço? Ela dava o endereço para descobrir se realmente aquele, aquela disposição de gastar que eu tinha, se aquilo tinha algum compromisso com Mao Tse Tung, ele era vivo. Eu falei, gosto dele, gosto de um texto de Mao Tse Tung, como você descobre seus amigos e não amigos numa luta. É uma delícia de texto. Não tem nada a ver com o dogmatismo.